Era uma vez dois monges e tudo aquilo que eles seguiam dizia que nunca, nunca vocês poderão tocar em uma mulher, jamais. Mas certa vez os dois estavam caminhando para chegar em uma vila e dentro dessa trilha onde eles estavam andando, andando, tinha um riachinho. Tinha que atravessar esse riachinho, mas dentro do caminho, já nessa trilha, eles avistaram uma mulher, uma senhora, com algumas sacolas. Ela não conseguiria atravessar, precisaria de ajuda. Um deles falou, não, nós não podemos ajudar essa mulher porque não podemos tocar sequer na mão de uma mulher, não, não podemos. Mas o outro disse, mas como, vamos deixá-la aí com todas as suas sacolas, seus alimentos, vamos ajudá-la. Bom, os dois decidiram ajudar, carregaram a mulher, atravessaram o riachinho e colocaram a mulher no chão e ela agradeceu muito e eles seguiram a trilha. Já depois de andar bastante tempo, um deles disse, puxa vida, a gente carregou aquela mulher, não deveríamos ter carregado aquela mulher. E aí o outro respondeu, eu, eu carreguei aquela mulher e deixei ela lá. Agora você, você continua carregando. É, minha gente, reflexões nessa manhã de garoa, pois é, mas não sem pássaros cantando. Ah, que lindo, salve a natureza. Muito bem, essa passagem, esse micro-conto, eu ouvi do maço-terapeuta Guilherme Nogueira, que é um super profissional que eu admiro muito, pesquisador da medicina tradicional e de todas as possibilidades de cura. E eu achei incrível essa reflexão e estou compartilhando com vocês, tá bem? Um grande beijo, excelente dia. E vamos pensar aí, né, no que a gente continua carregando, né? Talvez não seja mais necessário carregar tantas coisas, não é? Um beijo, gente, até mais. Um beijo, gente, até mais.